O ensino em Angola é um grande problema resolver, nigga São tantos, são mil os problemas A dissolver a situação, piora cada dia que passa Tudo se deteriora, mas que big ameaça E assim se agrava e perde o nosso ramo educativo Young people prank por esse malbo destrutivo que azola as escolas E os jovens estudantes não conseguem despontar e mostrar ser brilhantes Não há escolas, não há vagas pra quem queira estudar Até criança, meu nigga, tem que pagar Só se fala em dólares, mesmo na primária Quem tem dinheiro tem, quem não tem desapareça Mesmo com pouca idade e boas notas, a gasose é necessária O dinheiro fala mais alto, eu viro desta doença Nem todos têm acesso a este direito fundamental Assim como falta o leite, falta a educação Meu nigga, dá-se mal, carregamos as costas, os pés e o vício O analfabetismo e os filhos dos que têm vão pra escola Tô pra fazer turismo Muitos jovens estão sentados em casa vários anos sem estudar Eu sei, uns por falta de vontade e outros por não ter como pagar Ok, o ensino de base, a faculdade, até mesmo o médio Triste é ver quem tem dinheiro a não querer estudar O outro acabado, mesmo sem começar São momentos tristes, difíceis de manejar As dificuldades pra ingressais no médico Mesmo sendo inteligente, és desprezado Faz a inscrição, teu currículo é recebido Vais pra casa com a esperança de um bom resultado No meu dissens, só inseridos só dois O resto dos lugares são brisos dos professores A corrupção toma conta dos machos Que só querem encher os bolsos pra comprar carros Vendas de pesquicos com preços altos Notas alteradas no fim do ano Dirigentes olham e não tomam decisões Muitos tempos no poder não conseguem pintar os portões Leva-se um ano a te preparar No momento em que se assinam contribuir, vai chumbar Muitos jovens estão sentados em casa vários anos sem estudar Eu sei, uns por falta de vontade e outros por não ter como pagar Ok, o ensino de base, a faculdade, até mesmo o médio Triste é ver quem tem dinheiro a não querer estudar Noca trajetória em busca de glória Triste a sida farruzca é a nossa história Vejo que o nosso ensino vai de mal a pior Desejo alvoroço, faz o pino quieto Os putos têm os fominhares de house Que busque de debilidade sem paus É triste, sacos vazios não fica de pé Existem escolas, carteiras, nem se vê As molhas sem barreiras, será a fé Professores, doutores, estão em crise Camores desde a geração, showbiz Rumor não está a pistão, educação Salários chegam em atras da mão O dicionário não se pega sem satisfação Aulas não preparadas, improvisadas, não é lição Estes são os precários fumados da educação Desde as faus vagas compradas Nesses calos ou pagas ou nadas Agora a casosa faz o prestígio Embora não se goza de litígio Muitos jovens estão sentados em casa Há vários anos sem estudar Eu sei, mas por falta de vontade Outros não têm como pagar Ok? O ensino de base, a faculdade Até mesmo o médio Triste é ver Quem tem dinheiro A não querer estudar De guerra O ensino perdido Isto é o caos educativo Pensar em grande Buzi Choboli MCS Império Montaense Pani Cuz Buzi Roux Estor pla posts Pro R 90 Blog Verso wort Pana viene Corona PS Limito